Deixa fluir, se soltar É um jeito bom de tocar as coisas Não leve tanto a sério essa vida Veja como eu vejo Tente a música sentir E vai entender Essa sua ação, meu lar A luz da cidade à noite vai te conquistar de som Toca bem fundo, mudando tudo Fazendo o mundo mais belo ser Um hit, uma contagem Um mistério que em palavras não dá pra explicar Nem tente, dão a vontade Todos da cidade se sentem Mas hoje a gente Todos os erros nos tiram a luz E fazem o céu azul no plano ficar Se não há visão, não dá pra continuar Não se culpe demais Essa sua ação, meu lar A luz da cidade à noite vai te conquistar de som Toca bem fundo, mudando tudo Fazendo o mundo mais belo ser Um hit, uma contagem Um mistério que em palavras não dá pra explicar Nem tente, dão a vontade Todos da cidade se sentem Mas hoje a gente Todos os erros nos tiram a luz E fazem o céu azul no plano ficar Se não há visão, não dá pra continuar E assim ficou pronto A gente vai ver